E num oferecimento de Bradesco, o Rabino Rubem vem ao programa para falar sobre Yom Azikaron e Yom Atzma'ut. Seja muito bem-vindo, Rabino! Essa semana temos os dois dias mais significativos da história de Israel, do calendário israelense, não só judaico, o Yom Azikaron e o Yom Atzma'ut. São 48 horas de contrastes que nos ajudam a ver que a vida em geral, a vida judaica em particular, e a vida israelense mais em particular ainda, está cheia de contrastes. Muitas vezes, ao mesmo tempo, precisamos nascer e morrer, chorar e rir, e às vezes até com as mesmas lágrimas. Yom Azikaron, então, é o dia no qual rendemos a homenagem a todas as pessoas às quais devemos o Estado de Israel, que deram sua vida intencional ou inintencionalmente, porque eram soldados ou porque eram civis vítimas do terror. E durante todo esse dia, a nostalgia, a memória, são o tom principal e a música principal. Mas, antes de tudo isso, a gratidão por quem se dedicou e entregou o mais caro e o mais importante que tem, a vida inteira. E assim, numa hora determinada, quando se põe o sol, é que se transforma o dia da tristeza, da melancolia e da gratidão no dia da maior alegria, que é Yom Azimut, o dia da independência do Estado de Israel. Mas, como é tradicional no judaísmo, Yom Azimut se torna também o grande dia da avaliação. Em todos os programas de TV, em todos os jornais, em todos os programas de rádio e de internet, Facebook e demais, o que vemos é grupos intelectuais, educadores, filósofos, políticos, artistas, avaliando o que é Israel, o que queria ser e o que ainda poderia e deveria ser. O mais interessante dessas avaliações, como quem morou lá há 20 anos, é que as três coisas são geralmente as mesmas. Tudo o que Israel se propôs, conseguiu e, ao mesmo tempo, tudo ficou pendente. Israel queria ser o refúgio do antissemitismo e é. Os judeus de todas as partes do mundo se refugiam em Israel, mas, ao mesmo tempo, Israel, infelizmente, criou inseguranças para os judeus de todo o planeta, porque criou a possibilidade do anti-israelismo, o anti-sionismo, como uma desculpa para tentar contra os judeus. Israel queria ser o lugar onde iam se realizar os sonhos do judaísmo. As profecias dos profetas, os valores da ética judaica e se realizar a religiosidade judaica num país. E tudo isso aconteceu. Israel queria ser, para os socialistas, o país no qual os judeus integrariam todas as fases das classes sociais, todos os meios de produção. E isso foi. Israel tem todas as classes sociais e é uma sociedade bastante justa, com pouca diferença econômica. Mas, também isso está sendo, hoje, chacoalhado pela economia mundial. Israel, para os revisionistas da direita, queria ser o lugar que devolveria a dignidade aos judeus do mundo e, também, aos judeus israelenses. Israel conquistou isso, sem dúvida alguma. Mas, ainda fica pendente o desafio da humildade e de como vamos tratar as minorias não-judias dentro do Estado de Israel. Então, essa é a minha humilde avaliação. Todos os objetivos sionistas foram conquistados e todos ficam, ainda, como grandes desafios. Chag Sameach.